E aí galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês como que você vai fazer pra pegar esse Pokémon aqui, o Greedent, de forma gratuita. Aqui na loja ele custa 8k de coins, mas da forma que eu vou mostrar aqui dá pra você pegar ele aí gratuitamente. É só você clicar aqui na sua foto do seu avatar, vem aqui em eventos e aqui você já vê que tá tudo diferente, né? O layout tá bem bonito. Você vem aqui na segunda opção e pronto. Aqui você já tá vendo o Pokémon pra você estar pegando de forma gratuita. E você vai precisar de 70 dessas abóboras, elas vão funcionar como se fosse uma moeda nesse evento. Você vai pegar elas e vai poder trocar pelo Greedent. Muito legal. E agora como que você vai fazer pra pegar essas abóboras, pra estar ganhando essas abóboras aqui no jogo? É bem simples. Através de login diário, todo dia que você fizer login você vai ganhar 3 abóboras, mas nos dias, deixa eu mostrar aqui pra vocês, no dia 5 você vai ganhar 8 abóboras, no dia 7 você vai ganhar mais 8 e no dia 14, deixa eu mostrar aqui, mais 8 abóboras. Então vai intercalar aí entre 3 abóboras e 8 abóboras, dependendo do dia de login que você entrar. Então é só você entrar no jogo que você já vai estar ganhando essas abóboras aqui. Mas o principal é nesse terceiro local aqui. Aqui você vai ganhar bastante abóbora, fazendo aí batalha lá no estádio, tá? E só entrando na batalha você já vai ganhar. Aqui temos assim ó, batalhar com amigos uma vez, você já vai ganhar 3 abóboras. Ganhar uma batalha dessas aí, você vai ganhar mais 3. Aqui embaixo tem batalhar 10 vezes lá no estádio, você vai ganhar mais 10 abóboras. E aqui ó, e aqui tem assim, colocar 10 abóboras na cabeça de Pokémon. Eu não sei como que vai funcionar isso até então, não entrei no jogo, não fiz a batalha lá pra ver como é que isso funciona. Porque eu vim logo trazer essa dica aqui pra vocês. Mas é alguma coisa relacionada lá na batalha, tá? Quando você entrar e ver alguém fazendo alguma coisa diferente lá, você já vai saber que é isso daqui ó. Colocar 10 abóboras na cabeça de Pokémon, você já vai ganhar 10 abóboras aqui pra usar lá na loja pra comprar o Pokémon. Aqui embaixo, fazer 10 batalhas, né? E você precisa vencer essas 10 batalhas lá no estádio Battery. Que aí você vai ganhar mais 10 abóboras. No final vai totalizar 93 abóboras. Tanto nessa área desse evento aqui, como também aqui de login diário. Então você vai poder comprar esse Pokémon aqui e vai poder comprar qualquer outro item desse. Olha só, isso daqui vai custar 10k, né? Esse tema aqui. Aqui vai ter uma movimentação que custa mais 20. 10k não, mano. 10 abóboras. Isso daqui também ó, pra você botar na moldura 5. E agora, preste bastante atenção. Pra você conseguir completar essas missões, você precisa batalhar no Halloween in Mare Stadium. Você vai voltar aqui pra tela inicial. Vai clicar nesse botão laranja. Chegando aqui, você vai entrar em Quick, né? Pode estar aqui em Standard. E aí você vai clicar aqui em Quick. E pronto. Você precisa batalhar nesse mapa aqui ó. Ele é o mapa Halloween in Mare Stadium. 4 vs 4. Só você batalhando aí, você vai completar aquelas missões lá. O principal que você deve fazer é jogar as batalhas e tentar vencer o quanto antes. Porque assim você vai completar duas missões seguidas. Tanto a missão de batalhar, como também a missão de vencer a batalha. Tenta batalhar também com amigos, porque aí vai ser mais rápido e mais fácil pra você estar completando essas missões. Só você fazendo essas batalhas aí. Deixa eu voltar aqui. Na área de eventos. Pra mostrar pra vocês aqui ó. Vai ficar durante 18 dias esse evento aqui. A lojinha também ó. A lojinha vai ficar 21 dias aqui que você pode comprar esse Pokémon. Então tem um tempo bem legal pra você estar jogando. E pra você que já comprou esse Pokémon através das coins que você veio aqui e efetou a compra. É só você fazer tudo que eu falei aqui. Que você vai pegar esse Pokémon de forma gratuita. Mas ele vai virar moeda. E aí você vai recuperar as moedas que você gastou nesse evento comprando esse Pokémon tá. É só você fazer tudo que eu falei. Você vai lá e pega o Pokémon de forma gratuita e vai se tornar moeda. Fazendo com que você saia aí com o Pokémon gratuito e sem gastar praticamente nada. E só de trazer essa dica aqui pra vocês. Cara eu já mereço o seu like com toda certeza. Mereço também a sua inscrição. E peço pra você que aproveite esse momento pra passar lá na playlist tá. Porque aqui no canal tem uma playlist muito boa. Com dicas de Pokémon Unite que vai te ajudar demais. Então depois você dá uma passadinha lá. Na verdade se inscreve no canal. Deixa o like. Comenta se eu te ajudei. E depois você passa lá na playlist de Pokémon Unite. Com dicas e builds que eu sempre estou postando vídeo aqui pra ajudar vocês. Então é isso. Valeu. Não se esquece de se inscrever. Falou. Fui. Tchau.